Fala meus amigos, aqui é Jaycee Rock, comprei aqui esse EDX Pro né, que é um fone aqui que eu vou estar testando ele para fazer de retorno para gravar os vídeos e tal, bem bonito ele né eu escolhi esse preto aqui, isso aqui então é os fios né, que vai conectado ele tem esse negocinho aqui, tá vendo? Tem esse negocinho aqui que vai conectado no fone, agora é só testar né, vamos ver se funciona legal